Em Itajaí, no Vale, uma obra para evitar que o Ribeirão da Murta transborde a toda hora está parada há mais de um mês. O canal é importante para que a água em excesso acabe desembocando no rio Itajaí Açú. É tipo uma espécie de válvula de escape em casos de enchentes, enxurradas na região do Portal e também de Pinheiros. Mas olha só, parece que está acontecendo um impasse aí entre a Prefeitura e uma empresa da cidade. A questão pode até parar na Justiça. Para pertinho do Ribeirão da Murta, já sabe, basta uma chuva forte para os alagamentos tomarem conta das ruas. Mas existe uma solução, a construção de um extravasor. O canal extravasor vai ter 216 metros e vai ligar o Ribeirão da Murta ao rio Itajaí Açú, passando pela rua Tiradentes. Isso vai facilitar o escoamento da água quando ocorrer uma enxurrada ou chuva forte. E evitar os alagamentos aqui na região norte de Itajaí. A obra começou em fevereiro e o prazo de entrega era de 180 dias. Mas o dia 11 de maio já passou e nada. No canteiro de obras, tudo parado. Para concluir a construção do canal, a Prefeitura precisa de espaço. Mais precisamente, 400 metros do terreno desta empresa. Só que ela afirma que já cedeu uma área para o município e a Prefeitura ainda não fez o pagamento. Além disso, a direção da empresa disse que não teve acesso ao projeto da construção nem as liberações ambientais. Segundo o secretário de obras, o impasse está no valor do terreno. Não foi pago é porque eles não aceitam o valor que é devido, o valor da desapropriação. E se não chegar em um acordo, o impasse ainda corre o risco de parar na Justiça. O prefeito Jandri Bellini determinou que se fizesse as desapropriações, a desapropriação do local, do terreno que vai ser ocupado, é uma quantidade pequena, mas enfim, temos que esperar todo o trâmite burocrático para fazer essa desapropriação, fazer o decreto, chamar a empresa para um acerto amigável. Se ela não aceitar, vai ter que ir para a Justiça e aí a Prefeitura sim fazer de maneira que seja liberada pela Justiça.